De volta com o programa Viva Bem, agora eu vou aqui para a cozinha. Antes eu quero falar da Inusitar, que é uma linha de decoração que decora todos os ambientes da sua casa, proporcionando conforto, proporcionando a realização de um sonho de ter a decoração do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você sempre sonhou a Inusitar. Lá tem tudo o que você precisa em um só local, você pode encontrar lá. Você pode entrar também no site inusitar.com.br e saber mais e se informar e ver tudo o que a loja, tudo o que essa marca tem para você. Agora aqui para a Tânia, né? Tudo bom, Tânia? Estou de volta. Vai montar agora uma torta? Isso, Tânia, para provar? Para ver como é possível a gente consumir produtos sem lactose com um sabor maravilhoso. Então, essa torta é bem fácil de montar, tendo todos os ingredientes na mão, ela é super prática. Aqui é a nata que tu preparou antes. Essa é a nata que nós fizemos. Olha só como fica consistente, como se fosse uma nata de verdade. Sim. Mas ela não deixa de ser uma nata de verdade, né, Tânia? Para mim, é porque eu sou suspeita. Para mim, ela é muito mais verdadeira do que a nata. Claro que é, né? Tudo o que é feito, eu vejo assim, nada contra os produtos industrializados, mas eu vejo que tudo o que é feito de verdade, que é feito natural, ele é realmente mais saudável, mais verdadeiro, mais saboroso. Então, olha aqui, eu vou botar a quantidade de mais ou menos uma xícara da nata. Vai precisar bater de novo? É, a gente bate para ficar mais prático, para ficar bem mais mexido. Aqui o que é? Doce tipo doce leite? Porque como esse aqui é consistente, olha só, ele é firme, e para misturar no garfo daria. Sim, sim. Só que aqui fica bem mais misturado. Mas o que é? Esse é o doce de leite de soja. Ele é assim, bem consistente. Eu vou colocar também a mesma proporção, que é mais ou menos uma xícara. Vamos só dar uma batidinha, só para misturar bem. Para facilitar a nossa vida de estar misturando ali no garfo. É isso que servem as suas tecnologias da cadência. Com certeza. Só para dar essa boa misturada... Não, está um pouquinho coladinho, não faz mal? Não, não faz mal, porque aqui, olha, a gente usa essa colher. E só para... Olha, nós já vamos botar aqui no fundo. A gente pode usar direto já do liquidificador. Olha que cor bonita, Tânia. Ele clareia o doce de leite, que é misturado com a nata. E fica mais suave também, não fica aquele doce enjoativo. Esse doce de leite natural, ele vem pronto ou você se prepara também? Ele vem pronto. Ah, tá. Então, aqui, olha, a gente coloca essas... Vou tirar isso aqui, para mim. Vai precisar mais aqui, né? Vou. De cá, então. Isso. Eu vou colocando essas bolachas. Sabe aquelas bolachas de Natal, que são mais fininhas? Elas são crocantes. Essa bolacha também é feita toda com vocês? Não, não. Mas ela é natural também, né? Essa bolacha a gente vende lá. E aqui, olha, a gente mistura... Podemos colocar umas duas camadas, porque a primeira já foi mergulhada no creme. E essa daqui vai o creme em cima também. Olha só. Aqui a gente acrescenta um pouco mais do creme. Olha. E coloca por cima o amendoim torrado e moído. Tá aqui, né? É. Se a gente for fazer uma torta maior, nós vamos fazer várias camadas. E com... Ela se enfeita um pouco antes... E é legal que não precisa colocar numa proporção certa, tipo... Não. Arrumadinho. O legal é isso, né? Isso, é. E daí ela vai amolecendo a bolacha, né? Porque ela fica imersa no creme. Ai, gente, eu já tô com água na boca. Muito bom. E vai dar de provar já. Olha só. Uma corta super rápida de fazer. E maravilhosa. Prática, se você que tá em casa, às vezes, assim, a tarde, ainda mais agora que começou desse tempinho, assim, esse creminha meio de inverno, assim, começando de outono, mas lindo pro inverno. Essas tardes mais frias, assim, acho que não tem nada tão gostoso que tu fazer uma sobremesa, fazer algo delicioso, assim, pra tu comer no café da tarde, pra tu saborear junto com a tua família, né? Algo bem legal. Olha que lindo. Essa torta com cafezinho, agora com esse friozinho, cai perfeito. E o cafezinho da Anny ainda tem que ser, porque é... Provou já, não? Então depois vai provar. É muito bom. Muito bom mesmo. A gente sempre serve aqui pro nosso convidado. Então aqui já posso te servir. É rápido assim? Ela já amolece, Tânia? Não, ó. Na verdade, agora ela vai estar crocante, porque a bolacha ainda não amoleceu. Tá. Não, precisaria ir pra geladeira? Não. Não. Se a gente não fosse provar agora, não. Não precisa. Tá. Só assim, não vai poder ser guardada de um dia pro outro. Tá. Se a gente faz um dia antes, com certeza ela tem que ir pra geladeira por causa da nata de soja. Então tá. Mas ó, aqui só a bolacha ainda vai estar crocante, porque quando ela amacia com creme, a gente... Tem uma acididade, né? Sim. Daí nós cortamos e ela é como uma massa, né? Pra cortar. Bom, gente, eu vou deliciar essa maravilha, mas antes eu já quero deixar um abraço pra você de casa, dizer que eu espero você aqui amanhã. Aqui comigo a Tânia, ela vai voltar aqui amanhã. Vai, Tânia? Sim. Tá com a gente aqui, vai fazer outra delícia natural pra você. Vamos falar sobre saúde amanhã também, sobre obesidade infantil. O programa vai estar refleto de coisas boas e eu já te convido a participar com a gente amanhã às 2h30 da tarde. Assim como também eu te convido a assistir o reprise do programa de hoje às 8h30 da noite. Eu espero por você, hein? Agora eu vou provar. Vamos lá. Ah, você também pode participar com a gente através da nossa fanpage no Facebook, né? Que é Viva Bem TV MCA. Participa lá com a gente, manda recadinho, sugestão de pauta, fala o que você quer assistir aqui no programa pra gente preparar sempre algo bem legal pra você. Vamos lá? Até o Fernando tinha perguntado, agora tu vai poder responder se esse doce de leite teria o mesmo sabor do tradicional. Na verdade, ele é um sabor diferente, só que também é saboroso. Bom, eu vou falar pra vocês que não tem o mesmo sabor. Ele é totalmente diferente, mas ele é muito melhor. Muito melhor, Tânia. Parabéns, muito melhor mesmo do programa de hoje. E as pessoas, principalmente quem tem intolerância à lactose, fica em dúvida, né? Fica, poxa, o que é que eu vou comer agora? Gente, tem muita coisa pra ser saboreada, né? E na verdade, depois que a gente muda o paladar pra coisas mais saudáveis e o que realmente o organismo aceita, tem muita coisa pra ser feita. Verdade. Tânia, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. A gente tá aqui de volta. Tudo de bom pra você. Até amanhã. Espero você. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri